É, depois do 7 a 1 não tá fácil fazer as pazes, encontrar aquela afinação perfeita entre seleção e torcida. Quer dizer então que dessa vez tem gente querendo brindar com uma derrota? Pode ser com suco, né? Obrigado, olha, o líquido é amarelinho, né? E o sabor, hein? Laranja! Ah, brinde então aí. Na capital do país, em especial, é fácil perceber essa inclinação pro negativo. O Brasil nem merecia ter chegado aonde chegou, porque um futebol desse aí ninguém merece, né? E como se explica o torcer contra pra fazer o bem? As coisas tem que mudar, a gente não pode mais aceitar, a gente tava despreparado e graças a Deus ele ter chegado até aqui, né? Tem que haver uma reformulação, trocar o técnico, partir do princípio mesmo. Ou seja, o politizado palco da final tá com o pensamento lá na frente. E pro pé frio dar certo, tão de olho no treino da Holanda. O técnico Van Gaal não deu pista sobre a escalação, tem que avaliar a condição física de alguns jogadores. É verdade que eles também estão visivelmente abatidos. Escapou o sonho, né, de conquistar o primeiro mundial na história. Mas o que todos dizem é que eles querem voltar pra casa com a sensação de dever cumprido, sem ter perdido um jogo sequer, a não ser nos pênaltis.